Olá pessoal, bom dia, olha eu aqui de novo, vamos começar nossa aula de hoje, enfatizando o gênero entrevista, que foi o gênero que a Tia Loma deu aula de produção para vocês sobre a entrevista, ela já falou bastante sobre a entrevista, a entrevista é um gênero jornalístico, conduzido pelo entrevistador, aqui eu trouxe uma entrevista com escritor Ziral que vocês vão encontrar no livro de vocês, vocês vão ver essa entrevista e vão fazer uma atividade de interpretação, Só para lembrar aqui, nós sabemos que a entrevista tem a sua estrutura, qual é a sua estrutura da entrevista? Primeira coisa, o que a gente vai escrever lá na entrevista? Primeira coisa é o título, aí a gente tem aqui, entrevista com Ziral, esse aqui é o título da notícia Em seguida, a gente vai ver aqui, ainda é o título da notícia, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o menino maluquinho E essa partezinha aqui embaixo também ainda tem, falando do Ziral, onde ele nasceu, o ano que ele nasceu, isso aqui chama-se de texto E o texto introdutório É o texto Texto introdutório E o restante da entrevista a gente vai ter aqui, perguntas Perguntas e respostas Perguntas E aqui as respostas Ok? Quando vocês podem fazer a entrevista de vocês, lembrando que vocês primeiro têm que fazer a entrevista Depois da entrevista que vocês têm o conhecimento O que está acontecendo com o entrevistador Aqui vocês vão contar a escrita da entrevista de vocês, ok? Agora nós vamos contar a parte da nossa gramática Aqui nós temos o que? Aqui nós temos o adverbo Nós sabemos que a nossa língua portuguesa, ela se divide em dez classes gramáticas, certo? Nós já estudamos aqui o adverbo, nós estudamos o adjetivo e o último que nós estudamos foi o verbo Hoje nós vamos estudar o adverbo, certo? O que é adverbo? É a palavra, ou então a classe gramática, né? É invariável, que modifica o verbo, ela modifica o verbo, modifica o adjetivo e o adverbo, ok? Beleza? Para indicar circunstâncias, o que é circunstâncias? Negação, intensidade, tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação e etc. Você também vai contar isso aqui lá no livro de vocês Lá no livro de vocês vai ter uma tabelinha Onde vai estar lá todos os adverbo, certo? Vocês podem dar uma estudada nesse tal adverbo Vamos aqui ao exemplo Nós temos aqui Maria viajou ontem Lembrando, gente, com o adverbo, a gente encontra ele perto do verbo, certo? Ele sempre vai estar lá perto do verbo Maria viajou ontem Quem é o verbo nessa classe? Viajou, né? Esse aqui é o verbo Ontem vai ser o quê? O verbo Ontem é o adverbo E esse adverbo aqui Ele é o adverbo de Vamos encontrar o verbo Vamos encontrar o verbo O verbo Cantaram Onde foi que eles cantaram? Ali Então, essa palavrinha Então, essa palavrinha é o quê? Adverbo de Lugar Adverbo Vou colocar aqui Lugar Certo? Ele é um adverbo Ele é um adverbo Ele é um adverbo de Lugar Continuando O povo caminha depressa Cadê o verbo? O povo caminha O povo caminha Caminha é o verbo Cadê o adverbo? Depressa Esse adverbo depressa Está intensificando o verbo Vou fazer uma setinha Está intensificando esse verbo Esse adverbo intensifica o verbo Talvez Talvez Estejam Certos Eu tenho uma ideia de quê? De Tempo De Lugar De Lugar De Lugar Essa ideia aqui É de DÚVIDA Talvez Vou colocar aqui Talvez Talvez É um adverbo De DÚVIDA É isso aqui Vamos mandar DÚVIDA Aí eu coloquei Depressa Dá a ideia de quê? De modo Como ela caminhou Né? Vou botar aqui Modo Próximo Ele estava muito cansado Eu poderia tirar esse muito E colocar Ele estava cansado Olha aqui o que foi que aconteceu Cadê o adverbo? Aqui o adverbo Eu não consigo lá para ele Tá aqui o verbo Né? A primeira coisa que vocês devem fazer Vou botar aqui ó O adverbo Tá vendo? Só que esse adverbo De muito Que é um adverbo De intensidade Ele não está intensificando o verbo Vocês viram só? Ele está intensificando a palavra cansado Que aqui é um adjetivo Ele está intensificando a palavra cansado Olha aqui Quando nós falamos Ele modifica o verbo E o adjetivo E o adverbo também Certo? E esse adverbo É o adverbo de intensidade Contra aqui Contra aqui Intensidade Contra aqui Contra aqui Intensidade Intensidade Contra aqui Intensidade Não permitiram nossa entrada Da ideia de quê? Se eu tirar o ângulo Se eu tirar o ângulo Permitiram nossa entrada Eu coloquei o ângulo Não permitiram nossa entrada Da ideia de quê, gente? De negação Né? Vou colocar a palavra aqui Negação É um adverbo de negação E a última Sim Eu sei gramática Sim Eu sei gramática Eu estou o quê? Afimando Sabe? Deixa eu só circular o verbo aqui Permitiram E o verbo ser É o verbo ser Então aqui Eu estou o quê, gente? Afimando Que é uma afirmação Um adverbo de negação Nessas frases aqui Está faltando só o exemplo do O adverbo Modificando o adverbo Então vou colocar aqui uma frase para vocês Vou colocar assim Eles Não Ele Acordou Tarde Ele Acordou Tarde Aqui o verbo Acordou Aqui a gente tem um adverbo Né? De tempo Esse aqui é um adverbo Aqui um adverbo De tempo Agora ele está intensificando o adverbo Aí vou colocar outro adverbo para poder intensificar esse adverbo Como ele vai ficar atrás? A frase agora vai ficar assim Ele Acordou Ele Acordou Muito 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 Tarde 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 Pronto Eu coloquei aqui Um adverbo Eu coloquei aqui ó Um adverbo de intensidade E ele está Ele está intensificando esse adverbo que é de que? Pronto Esse era o nosso conteúdo de hoje gente Tchau 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 E até a próxima